Oiê! Oi, tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, Rafinha, e você? Tudo ótimo, muito feliz de poder falar hoje sobre esse tema tão importante, ainda mais que uma pessoa tão qualificada como você. Acho que a gente vai ter muita informação e muito agregar aí na vida das pessoas que tem diabetes, ou que tem pré-diabetes, ou que conhece alguém que tem, acho que vai fazer muita diferença. Com certeza, Rafa. E é como você falou, né? Tô sentindo, tô sentindo que a gente vai dividir essa live em parte 1 e parte 2, porque definitivamente não conseguiremos esgotar tudo que a gente tem de informação pra passar pras pessoas, né, Rafa? Mas até por conta disso, eu já começaria aí falando, Rafa, já deixo a bola aí com você que começou, já talvez tentando explicar, talvez, o principal diferencial, não sei, entre pré-diabetes e diabetes, então aí a gente entraria um pouquinho nessa parte diagnóstica, né? Mas pré-diabetes, as pessoas têm muita dúvida, as pessoas acham que pré-diabetes é só quando a glicemia já tá acima de não sei quanto. Diz aí, Rafa. Gente, muito importante isso que a Paulinha falou, tentando falar de uma forma simples, gente, o pré-diabetes, ele também já é perigoso, ele também já faz mal, ele também já pode levar a algumas complicações. Rafinha, rapidinho, só que uma coisa que eu acho importante. Pessoal, clica aqui nesse aviãozinho de papel pra compartilhar essa live e chamar as pessoas que vocês sabem que, às vezes, tem pré-diabetes ou tem diabetes, tá com algum tipo de descontrole glicêmico, enfim, tá com excesso de peso, que raramente uma pessoa com excesso de peso a longo prazo não vai ter um pré-diabetes e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Então, clica nesse aviãozinho de papel pra convidar aí seus amigos conhecidos pra participar dessa live com a gente, né, Rafa? É isso mesmo, gente. De maneira geral, antes de eu até dividir e explicar o que é o estilo, gente, o diabetes é uma coisa muito comum. Nem tô falando do pré-diabetes ainda, que é mais comum ainda, mas só pra vocês terem uma ideia de quão comum é no Brasil, são em torno de 13 milhões de brasileiros vivendo com diabetes, gente. Isso é algo em torno de 7% da população do país. Então, é muita gente. Aí tem alguém perguntando que não aparece a opção de compartilhar, é só apertar no aviãozinho. No aviãozinho de papel. No aviãozinho de papel. Clica aí e compartilha. Então, gente, é muita gente com diabetes, então é uma coisa muito prevalente, tá? E é uma coisa que a gente sabe que tá muito associado com o estilo de vida da pessoa. Então, antes de entrar nessa parte, gente, vamos falar, existem dois tipos principais de diabetes, que é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele é aquela pessoa que, basicamente, o que acontece no diabetes, seja qual for o tipo, gente, o açúcar no sangue sobe. E esse açúcar no sangue alto, qual é o problema dele ficar alto? O problema é que ele machuca os órgãos. Podem acontecer coisas agudas e podem acontecer coisas depois de uns anos que esse açúcar fica alto no sangue por muito tempo. Machuca principalmente o coração, os nervos. Então, a pessoa que, de repente, perde um pouco a sensibilidade nos pés, tem umas dores, uns formigamentos, umas câimbras, umas dores diferentes, assim, que é a dor neuropática, tá? Com isso, a pessoa pode até se ferir com mais facilidade. A circulação também pode ser comprometida. Então, o diabetes, ele pode machucar, por assim dizer, tudo no nosso corpo. Os olhos, os rins, levando as pessoas a fazerem diálise. Então, em geral, essas complicações, gente, é depois de pelo menos uns 5 anos que a pessoa tem a doença, mas não se trata, tá? Então, voltando aos tipos do diabetes, o tipo 1 é um tipo que ele é bem menos comum, em torno de 5 a 10% de todos os casos. É aquele que a gente vê que as crianças desenvolvem e os adolescentes, tá? Esse não tem muito, na verdade, não tem a ver com a questão do peso. É uma condição autoimune mesmo, que o pâncreas, ele é atacado pelo próprio organismo e ele para de produzir a insulina. E a insulina, ela é fundamental, gente, pra gente poder... Aquilo que a gente come, fica no nosso sangue. E aí, a insulina vai lá no sangue, pega aquele açúcar e põe dentro da célula. Então, a gente precisa dela. No caso do diabético tipo 1, ele não produz. Então, por isso que ele tem que usar a insulina de fora, pra poder fazer esse papel. Só que a imensa maioria dos outros casos, gente, é o tipo 2. Que é aquele que tá totalmente relacionado com a obesidade, como até a Paulinha citou lá no começo. E com a dieta, o estilo de vida. E mesmo o tipo 1, gente, depois que ele tem o diagnóstico, a dieta, o tipo de alimento, o estilo de vida é fundamental para o controle da doença. No resto da população, né? No resto da população que não é diabética ainda, mas tá acima do peso. Ou tem um parente que é diabético, isso aumenta as suas chances de ser também, se na sua família tem. Então, nesse grupo de pacientes, a gente tá totalmente relacionado aos hábitos, tá? Então, assim, existem outros tipos mais raros, mas a gente não vai se deter a isso aí, porque a gente não muda o que tem que fazer. O que tem que fazer não vai mudar. A questão da dieta é igual para todos os tipos de diabéticos, entendeu? Perfeito. Então, você não tem como fugir da necessidade da dieta, da atividade física. O que vai mudar é o tipo de medicação, se é insulina ou não, e o seu médico vai escolher com você. Mas a dieta e o objetivo, que é deixar o seu controle lá, o seu nível de açúcar no sangue em determinado ponto, isso não vai mudar. Então, isso vai servir para todos, tá? Perfeito, Rafa. E aí, Rafa, então, já que você falou do diagnóstico mesmo do diabetes, até primeiro, assim, como diferir isso, né? O diagnóstico em si do diabetes, como é que ele vai ser feito, né? Especificamente, diabetes tipo 2, por exemplo. E o diagnóstico do pré-diabetes, do tal pré-diabetes. Quem é a pessoa pré-diabética? Explica aí pra gente como chegar nesse diagnóstico. Então, vamos falar dos valores, gente. Assim, uma glicemia em jejum, aquela que você está em jejum imedio, de preferência no exame de sangue, porque a ponta de dedo, ela pode ser até um pouquinho mais alta do que realmente é. Então, o melhor, o ideal, é ser um exame de sangue, tá? Então, dois valores em jejum, acima de 126, ou um valor único, aleatório, acima de 200, uma medida ou após o teste de tolerância, que é uma curva glicêmica que a gente pede quando a gente está com dúvida se a pessoa tem um valor acima de 200, também já é diagnóstico. Nos últimos anos, a gente foi incluído também pelas sociedades de diabetes, a hemoglobina glicada. Vocês já devem ter visto isso no exame de vocês. A hemoglobina glicada, agora, ela é um parâmetro também usado pra diagnóstico. Se ela for acima de 6,5%, também é diagnóstico, tá? E essa hemoglobina glicada, falando de uma maneira simples, gente, ela é o resumo do açúcar no sangue da gente nos últimos três meses, tá? Então, quem é o pré-diabético? O pré-diabético, gente, é aquele que não fechou o critério, que o açúcar de jejum passou um pouco alterado. Tá acima de 100, mas não chega a ficar acima de 126. E naquele que faz o teste de tolerância, a curva glicêmica, é aquele que tá ali entre 140 e 200. Ele ainda não passou dos 200, mas já tá acima do que deveria estar. Porque todo mundo, depois que come, o ideal é que não passe de 140. Perfeito. E, Rafa, até como é que a sociedade brasileira de diabetes até usa, ou não sei se eles consideram isso realmente como parâmetro, o índice de Roma? Porque, às vezes, eu, por exemplo, pego muitos pacientes que têm uma glicemia de jejum que ainda não tá acima de 100. Não, às vezes é uma glicemia de 90, glicemia de 88. Mas quando a gente olha a insulina de jejum dessa pessoa, é uma insulina bem elevada. E quando a gente faz esse cálculozinho que chama índice de Roma, que nada mais é do que uma continha matemática ali de multiplicação e divisão usando a glicemia e o resultado da insulina de jejum da pessoa, a gente vê que esse Roma, às vezes, já tá acima de 3, de 4. Tá um Roma bem alto, acima dos 2.7, que eu vejo que, pela maioria dos autores, é considerado um ponto de corte. A gente pode, só olhando o Roma, chegar que, claro, vocês, endocrinologistas, podem chegar nesse diagnóstico de pré-diabetes através do Roma? É consenso isso? Paulinha, na verdade, o diagnóstico mesmo, por assim dizer, é através dos valores de glicemia, que são nesse valor da glicose no sangue. Mas a insulina e o índice Roma, que é um índice que ele calcula o grau de resistência insulínica, ele é um preditor, por assim dizer, muito grande do diagnóstico do diabetes. E você tá certo que tem isso mesmo. Tem muita gente que a glicemia de jejum tá bem normal, mas você vai ver a insulina tá lá em cima, o índice Roma também. A glicada, a hemoglobina glicada, já tá querendo alterar um pouco. Perfeito. Normal, por isso, gente, que o jejum não é o principal. Inclusive, aquela glicose no sangue que mais machuca os órgãos, que tá relacionada a piores eventos, é a glicemia pós-prandial. É quanto que sobe depois que a gente come. Perfeito. Então, gente, aquelas pessoas com excesso de peso, é muito comum a gente ver a insulina delas alta. Por que que isso acontece? E por que que isso te ajuda a te tornar diabético? Por que que isso acontece? E a gordura no corpo, gente, quando a gente tá obeso, ela atrapalha a insulina de agir. Ela não deixa a insulina se fazer o trabalhinho dela direito, que é pegar o açúcar do sangue e jogar dentro da célula. Aí o pâncreas vai poder produzir um monte. Por isso que a insulina fica alta quando a gente tá com obesidade, com sobrepeso. Só que, gente, dependendo da genética da pessoa, porque tem a predisposição genética e tudo mais, vai ter uma hora que o pâncreas vai cansar. Ele vai falar, não dou mais conta de lutar contra essa gordura. Aí ele vai começando a falhar. Aí a pessoa vai se tornando pré-diabética. Até uma hora que ele fala, não, não dou mais conta. Aí a pessoa se torna diabética. Então, é muito comum, por isso que a gente fala que a obesidade predispõe ao diabetes. E tem a ver com essa coisa do excesso de produção de insulina até o pâncreas cansar e falir. Com certeza. E no fim das contas é isso, né, Rafa? Assim, a maioria das doenças, as doenças cardiovasculares, diabetes, hoje tem total relação com essa inflamação de baixo grau que a gente tem na pessoa. E essa inflamação de baixo grau é, em maior parte, construída ou mantida pelo excesso de gordura corporal. também por uma flora bacteriana ruim. E é tudo uma coisa só, na verdade. Por isso que cuidar do intestino e emagrecer são os cuidados iniciais e que a gente tem para boa parte das doenças crônicas de base, né? Porque tudo começa com a tal da inflamação de baixo grau que muito é mantido pelo quê? Pelo nosso tecido adiposo lá, lotado de gordura. Essas células de gordura, elas não ficam lá sem fazer nada, né? Só na inércia. Não, elas estão ali produzindo um monte de substâncias inflamatórias e que fazem com que a pessoa agrave uma resistência à insulina, especialmente se ela já tem todo esse aparato genético, né? Essa correnteza dos genes que já arrastam ela para esse lado. E tudo mais. Por isso que, no fim das contas, né, Rafa? Quando a gente fala de prevenção tanto do pré-diabetes quanto do diabetes. E lembrando, né, Rafa? Esse pré-diabetes é totalmente irreversível. Então, vamos aproveitar aproveitar que estamos na fase de pré-diabetes para cair a ficha do que a gente precisa fazer e colocar a mão na massa para fazer, porque hoje você pode estar pré-diabético e daqui a três meses você pode não estar mais pré-diabético, né? Então, acho que falar de prevenção quando a gente fala de diabetes, considerando todas essas consequências que Rafa falou. Eu costumo, Rafa, falar para o meu paciente assim, que excesso de glicose no sangue, né, por muito tempo é tipo caco de vidro correndo no endotélio vascular. Sai arranhando tudo que vê pela frente. Por isso que pode causar lesões em tantos órgãos diferentes. Por isso que um diabético mal compensado pode ter todos esses problemas que você comentou, né? visão, rins, periferia toda do corpo. Então, como fazer para, mesmo que eu já... Então, Paula, se eu já sou pré-diabético, eu já sei disso, tenho também lá uma gordura no fígado, né, Rafa? Que costuma vir o pacote todo completo, né, Rafa? Tem a resistência, tem a gordura no fígado, é raro a gente pegar uma coisa sem a outra. Geralmente vem o pacote completo. Essa deposição de gordura no fígado, ela está muito relacionada a níveis altos de insulina, Paulinha. Perfeito, é isso mesmo. Aí, por isso que ainda estamos de mão dada o pré-diabético, o diabético com a gordura no fígado. São sinais da resistência insulínica mesmo, né? Do excesso. Perfeito. Quando você falou do pré-diabetes, dessa coisa de ser reversível, gente, a pessoa que tem o diagnóstico de pré-diabetes, ela tem que se sentir que ela teve aí aquela sorte de ter um sinal de alarme, né? Tem que aproveitar isso como a Paulinha falou, como a chance de melhorar o seu hábito, de mudar de vida para evitar de se tornar diabético. A gente vê que, em média, 50% das pessoas com diagnóstico de pré-diabetes, elas evoluem para diabetes. Então, isso tem muito a ver com os hábitos que elas vão mudar ou não a partir desse diagnóstico, né? Inclusive, gente, o próprio diabetes, mesmo que você já tenha o diagnóstico do diabetes, dependendo da pessoa, isso também pode ser reversível. É claro, é uma minoria. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa muito obesa, que come livremente de tudo, coisas açucaradas, que realmente não tem critério nenhum, se for um diabetes recém-diagnóstico, ou seja, o pâncreas ainda está em uma condição ok, e se ele melhorar bem a alimentação, como isso é o principal no controle do diabetes, essa pessoa e perder bastante peso com isso, perder seus 15 quilos, por exemplo, esse diabetes também pode ser revertido. Então, não é impossível, gente. Que massa, Rafa, que você falou isso. Isso é muito legal porque a gente fica assim, sempre que a gente fala de doenças crônicas, a gente fica até com receio assim, será que eu posso usar a palavra cura, reversão, será que... Mas isso é uma realidade. Eu também já tive o prazer, Rafa, de atender pacientes que a gente podia dizer que estava curado do diabetes, que teve o diagnóstico em algum momento alidado pelo médico, mas que ele mudou o hábito de vida, passou a reduzir bastante a quantidade de carboidrato que ele consumia para não necessitar de mais nenhum medicamento para ter o total controle glicêmico. E a gente chama isso do quê? Meu Deus, se não é de reversão, se não é de cura, a pessoa não precisa mais de medicamentos para controlar a glicemia dela. Então, ela não tem mais diabetes, não é isso? É isso mesmo, a gente não pode ter medo de... É isso mesmo, aquela pessoa vai saber que ela tem uma tendência genética, que ela tem uma predisposição, mas se a pessoa fizer tudo isso, mudar grandemente a ingesta de carboidrato, perder bastante peso se mantiver ativa fisicamente, ela pode sim também já vir casos assim. Perfeito. Olha aí que maravilha, né? A gente pode lutar grandemente contra a nossa genética em relação a esse tipo de diabetes. Exatamente. Então, Rafa, quando a gente fala, então vamos falar da prevenção, né? Antes de falar do tratamento em si, que aí você vai entrar com toda a parte de tratamento medicamentoso. Mas falando de prevenção, tanto do pré-diabetes ou quem já está numa condição de pré-diabetes que não quer evoluir para uma condição de diabético em si, o que fazer para prevenir? Primeira coisa é emagrecimento. Se eu penso que a base do problema é o excesso de gordura, eliminar esse excesso de gordura para reduzir essa inflamação de baixo grau, é o primeiro passo que eu tenho que pensar como melhora dessa questão do pré-diabetes ou de prevenção realmente dessa doença. E como eu... Tá, Paula, mas considerando que eu estou numa condição já de pré-diabetes, já tive esse diagnóstico do meu endocrinologista, estou pré-diabético. O que fazer em relação à alimentação para deixar de ser pré-diabético? Emagrecer, tá aí? Você provavelmente tem um excesso de peso. Se não tiver é porque realmente a sua genética, ó meu amigo, é muito forte, já peguei pacientes assim também, magros, atléticos e com resistência à insulina grave. Então pode existir essa possibilidade também. É bom até ficar de olho na possibilidade de uma deficiência de cromo, viu? Porque cromo é muito importante para o funcionamento da insulina. Mas, especialmente nesses casos, né, de pessoa magra com resistência à insulina, é bom até dar uma suplementada no cromo mais vezes. Mas, de qualquer forma, o que eu preciso fazer então se eu sou pré-diabético? Gente, reduzir o carboidrato está muito na base, assim, no cerne da questão, viu? Por quê? Porque no fim das contas é como o Rafa explicou. Então, um diabético, um pré-diabético, ele tem resistência, as células dele têm resistência à ação da insulina. Então, no momento em que a insulina era para agir abrindo uma porta na célula para que esse excesso de glicose que acabou de subir com a alimentação entre na célula para cumprir alguma função, mas saia da corrente sanguínea, esse é o papel da insulina, tirar o excesso de glicose que acabou de chegar da alimentação da corrente sanguínea. E o que acontece num pré-diabético ou num diabético é que o corpo dele tem resistência a essa ação da insulina. A insulina bate lá, mas não consegue abrir a porta que precisava. Então, considerando que a base do problema observe e a sua insulina vai entrar em ação quando, especialmente, quando aumenta muito a sua glicose, quando chega muita glicemia ali no seu sangue. Então, o que é que eu posso fazer para a glicose não subir tanto, consequentemente, o meu pâncreas não precisar liberar tanta insulina porque a verdade é essa. A gente precisa dar férias, dar um pouquinho de férias para o pâncreas, fazer ele trabalhar um pouquinho menos. Então, como é que eu faço isso? Bom, se a minha glicose que sobe para o pâncreas trabalhar, vou fazer com que minha glicose se altere menos ao longo do dia. E a minha glicose vai se alterar com algumas coisas, mas especialmente com o que? Falando de alimentação. Carboidratos? Com as fontes de carboidrato. E o que é que é fonte de carboidrato? O mundo, praticamente, é fonte de carboidrato. Mas vamos botar os principais grupos aqui. Todos os açúcares, né, Rafa? Então, açúcar, seja ele branco, mascavo, demerara, mel, melaço de cana, rapadura, não importa. É açúcar, é açúcar, açúcar é açúcar, vai virar glicose no sangue. Tubérculos e raízes, então, batata, batata doce, inhame, mandioquinha, mandioca, tudo isso é fonte relativamente densa em carboidrato. As farinhas que são derivadas disso daqui, então, eu posso pegar tapioca, farinha de mandioca, polvilho, pão de queijo, que a gente gosta tanto, tudo que for farinha derivado de raízes e tubérculos é fonte de carboidrato. O grupo dos cereais, arroz, trigo, milho, aveia, e tudo que é farinha derivada desses cereais, consequente, aí começa o show, né? Hoje, por que a gente enche a cara de carboidrato, geralmente? Porque a vida da maioria das pessoas hoje se baseia em alimentos derivados de trigo. É o pão, o biscoito, o macarrão, o bolo e o pãozinho de noite, para fechar o dia. É só farinha, é só carboidrato. E outra coisa, né, gente? Carboidrato que às vezes vem com muito pouco valor nutritivo agregado. E se a gente fala de um biscoito ou um bolo, não só tem a farinha de trigo, como ainda tem o açúcar que está entrando ali. Ou seja, hoje, a maioria das pessoas, ela está com excesso de peso e é pré-diabético ou diabético, porque a base da alimentação dessas pessoas é basicamente carboidrato e carboidrato de má qualidade. Carboidrato, fontes de carboidrato que foram criadas para a pessoa comer alucinadamente, pelo nível de prazer que elas causam. Então, assim, gente, é botar a cabecinha no lugar para entender que não é que vai, não vai mais haver carboidrato na alimentação. Não, o carboidrato, ele vai existir ainda, mas ele vai estar numa quantidade muito menor. E só para fechar os grupos de carboidrato, gente, frutas doces também são fontes de carboidrato, tá bom? Fora frutas doces, qualquer fruta doce, leguminosas também são fontes de carboidrato, então feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, isso é fonte de proteína, mas primordialmente é fonte de carboidrato. Então, sim, o mundo, a maioria dos alimentos são fontes de carboidrato, mas a grande questão é entender que se o meu objetivo é emagrecer ou se eu estou pré-diabético, eu tenho que diminuir essas fontes de carboidrato na minha vida, eu vou priorizar mais as proteínas e reduzir as fontes de carboidrato, mas eu posso manter fontes de carboidrato, então não é porque eu estou resistente à insulina ou com excesso de peso que eu tenho que me proibir de comer banana, que eu tenho que me proibir de comer um pedaço de batata. Os farináceos, claro, na visão de qualquer nutricionista, pelo fato deles terem um pouco menos de valor nutritivo agregado do que um alimento bruto, que não sofreu nenhum tipo de processamento, como é o caso de uma raiz e tubérculo cozido, como é o caso de um feijão ali cozido, esses alimentos brutos, eles vão tender a trazer uma carga de nutrientes muito mais alta associada do que se eu pego um pão, especialmente se é um pão de supermercado, um pão industrializado, que fora a farinha de trigo ali muitas vezes refinada, vai vir com aditivo químico, vai vir com gordura adicionada, então é claro que como nutricionista, eu vou querer para o meu paciente que está limitando a quantidade de carboidratos que ele está colocando na dieta, eu vou querer ter as melhores fontes de carboidratos na dieta, aquelas fontes que tem mais nutrientes agregados, e aí eu vou passar para aquilo que é bruto, que é entregue pronto pela natureza, que são principalmente as frutas, os cereais, não as farinhas, mas os cereais em si, então milho cozido, por exemplo, a própria aveia, que é bem bacana, que tem um teorzinho de proteína, um teorzinho de fibra também associado, ou os tubérculos e raízes cozidos, as leguminosas, que para mim são as melhores fontes de carboidrato, vejam, por que para mim são as melhores fontes? São riquíssimas em fibras, riquíssimas em fibras e ricas em proteínas também, então talvez dentre as fontes de carboidrato, as leguminosas para mim são as que tem mais brilho pelo fato de serem associadas a uma quantidade grande também de proteína, então gente, é isso, é entender que sim, a gente vai precisar reduzir os carboidratos, especialmente aqueles que são farináceos, mas também não preciso ficar totalmente isento de farináceos, eles só vão ter que estar em menor quantidade e associados a uma quantidade de proteína em maior tamanho e de boa qualidade, certo? eu acho que assim, esse é o beabá para o emagrecimento e para uma correção de resistência à insulina, é entender que a gente vai ter que mexer ali na raiz do problema e a raiz do problema na maioria dos casos, na maioria dos casos, é o excesso de carboidrato, de açúcar que está entrando, não é isso, Rafa? Exatamente, Paulinha, e não só para as pessoas que têm insulina ou obesidade, mas um próprio diabético tipo 1, insulina ou dependente, essas escolhas alimentares da maneira que você explicou é fundamental e quando for ingerir o carboidrato, que ele tem que fazer parte, mas numa proporção melhor e de fontes boas, como você falou, associá-lo a fibras e a proteínas, isso você diminui a velocidade, gente, com que essa glicose sobe no sangue, então isso evita picos glicêmicos muito altos, então isso, por exemplo, num paciente, essa variabilidade glicêmica, gente, também de ficar, além de atrapalhar o emagrecimento e da barriga, mas hoje a gente não está falando disso, gente, desculpa meus cachorrinhos, toma minha cara. Nada. Deve ser algo, carteira. O açúcar, gente, a glicose subindo muito rápida no sangue, essa variabilidade, tem estudo também mostrando que essa variabilidade também está associada à piora do prognóstico cardiovascular, então não pode a pessoa ficar subindo e descendo toda hora, você vai comer um carboidrato sem um pouco de fibra, sem uma proteína agregada, vai subir muito rápido essa glicemia, aí às vezes a pessoa que usa insulina faz uma correção com dose muito alta e cai demais, aí fica nessa confusão que pode até oferecer risco de vida à pessoa por conta do manuseio da insulina, aumenta o desfecho cardiovascular ruim e também no caso da maioria dos pacientes com diabéticos serem obesos, não ajuda em nada no emagrecimento, então você vai sempre cair naquela coisa de precisar escolher melhor carboidrato, uma coisa que eu queria pontuar, a Paulinha falou muito das farinhas, falou do pão, gente, não é que ninguém aqui, a Paulinha também não, que a minha amiga é minha parceira de trabalho, eu sei como ela pensa, ninguém aqui tem fobia e nem demoniza nenhum alimento, não é isso? Exato. Mas é uma questão de você, muitas vezes, a pessoa não tem a informação correta, por exemplo, às vezes, eu atendo pessoas obesas, mulheres e mulheres mais velhas, ou seja, que é mais difícil, a gente sabe emagrecer, muitas vezes, na menopausa já, e que, muitas vezes, elas têm a informação, ah, não, basta ser integral que eu posso comer, aí come um monte, aí come pão, no café, no lanche da tarde, às vezes... O biscoito integral, o macarrão integral. Isso! É como se tivesse liberado, gente, e assim, se for integral de verdade, como até a Paulinha pode explicar essa questão pra gente já já, pode até fazer com que a glicemia não suba tão rápido. Isso. Mas a gente não vai te ajudar em nada no emagrecimento. Então, como a maioria é obeso, não, gente, tem que cortar. Exato! Assim, eu acho que tem que tirar da rotina, sabe, Rafa? Assim, ou pelo menos entender muito bem, pra o meu paciente pré-diabético, eu realmente faço questão de explicar muito bem a ele essa questão de evitar os carboidratos, porque isso tá na base do problema. E é como eu disse, raramente uma pessoa obesa, ela não será pré-diabética. É muito raro, né, Rafa? Via de regra, se essa pessoa sustenta um sobrepeso já há muito tempo, ela tem um corpo inflamado há muito tempo. É quase impossível ela sustentar isso por anos e não ser pré-diabética, porque é a inflamação que causa o pré-diabetes. É tudo uma bola de neve. Então, pra esse meu paciente, ou eu realmente pego ali na mão dele e falo assim, olha, quando ele me diz assim, Rafa, até assim, ele fala, ai, Paula, mas sabe o que é? Nenhuma dieta nunca dá certo porque eu adoro pão e eu sempre, eu tento tirar o pão e aí eu falho porque eu adoro pão. Aí eu chamo pra ele e falo, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos perder aqui um tempo na consulta e eu vou te explicar o que é um pão de qualidade. Você vai buscar um pão de qualidade, mas é o seguinte, você vai ter que se contentar de comer uma fatia fina de pão e a gente vai trabalhar como topping dessa fatia fina uma boa quantidade de proteína, uma quantidade ok de gordura pra balancear, pra não só não influenciar nessa subida um pouco mais lenta da sua glicemia, mas pra que a proporção do negócio te ajude no emagrecimento. Então o que não adianta é a gente continuar como o maior percentual dos nutrientes que a gente coloca pra dentro, colocando carboidrato de fontes integrais, porque como o Rafa falou, isso não ajuda a gente no emagrecimento. O alimento integral versus o alimento refinado, comparando a mesma porção, eles têm exatamente o mesmo valor de carboidrato, a mesma quantidade bruta de carboidrato. Então o que mais eu falo pros meus pacientes, Rafa, tanto no emagrecimento quanto na questão da melhora do pré-diabetes, porque gente, é mirar numa coisa e acertar em tudo. Se eu mirar no emagrecimento, por tabela eu vou acertar a melhora do pré-diabetes. Se eu mirar e melhorar o pré-diabetes, por tabela esse meu paciente vai emagrecer, porque as condutas elas são similares, porque no fim a gente tá querendo atacar a mesma base, é a mesma causa de tudo, do excesso de peso e do pré-diabetes. Então o que eu falo pro meu paciente é, tente pensar até um pouco menos na questão do ser integral, não ser integral, tente pensar em redução de porção de carboidrato. Claro, melhor que seja o carboidrato bruto, lindo, maravilhoso, alimento perfeito, sem nenhuma modificação do homem, sem ter sido transformado em farinha e você vai escolher ele, você vai escolher a fruta, você vai escolher a raiz e tubérculo pra participar, melhor que seja assim. Mas não adianta ser só isso, é importante que você bote na sua cabeça que a gente vai ter que trabalhar redução da porção de carboidrato. Ah, mas meu prato vai virar um negócio desse tamaninho aqui, prato de criança? Não, a gente vai trabalhar o aumento da proporção de outros alimentos que vão influenciar menos a subida da sua glicemia. Então você vai ter mais proteína, você vai ter mais legumes e verduras com baixo teor em carboidrato no prato. A gente tem que brincar com a proporção e às vezes até vai ter mais gordura no prato. O nutricionista ele vai conseguir te orientar bem nesse balanço que você pode fazer de trazer um pouco mais de gordura pro seu prato pra que essa gordura também gere saciedade. Mas é isso, gente, é pensar em reduzir porção pra que a quantidade bruta de carboidrato diminua no seu dia. Então não é só melhorar a qualidade, é melhorar a qualidade, mas especialmente reduzir a quantidade. A gente não tem como deixar a quantidade alta, né, Rafa? Rafa, mas aproveita pra falar, então eu acho que da parte até alimentar já deu pra dar um bom panorama só fazendo um adendo rápido aqui que eu com a minha especialização na área de nutrição clínica esportiva e Rafa também com especialização na parte de de medicina do esporte, a gente não poderia levantar a bandeira de que exercício físico é um dos principais pontos para melhor ali aguda e crônica, né? Obviamente você leva todo dia da sensibilidade à insulina. Então, gente, treino pra quem é diabético ou pré-diabético é parte do tratamento, não existe possibilidade de pessoa que quer melhorar de resistência à insulina, seja ela diabética ou pré-diabética, e não treinar. Não existe essa possibilidade. Mas, Rafa, como a gente já está caminhando ali pra 40 minutos de live, vamos passar pra parte então de tratamento do diabetes, da parte medicamentosa? Sim, gente. Vamos falar de algumas medicações de uma maneira rápida. Só pra eu quero que vocês entendam só o quanto de que a tecnologia, que a ciência nos ajudou com as opções de tratamento hoje pro diabetes. Só falando uma pequena observação aqui em relação à atividade física que a Paulinha falou, gente, o paciente que já está comendo adequado, já está comendo certo, se ele começa a treinar, ele precisa de muito menos remédio, gente, ou de muito menos insulina, porque o exercício ele melhora a captação de insulina, ele diminui a resistência insulínica. Então, exercício é remédio, como falou o nosso educador físico, Rodrigo Bicudo, é remédio. Então, faz paz. Perfeito. Faz paz. Perfeito. Aí, naqueles casos que realmente a gente já tem um diagnóstico e o paciente precisa ir baixar os níveis glicêmicos, tem uma série de medicações que são primeira linha. Eu queria falar primeiro da boa e velha metformina. A metformina é um remédio barato, é um remédio que é dado pelo SUS, é um remédio seguro, que tem uma série de indicações e é primeira linha no tratamento para o diabetes. Na maioria dos casos, vai ser indicado, gente, a gente começar a mais de uma medicação. Hoje em dia, existem medicações modernas que, além de baixar o açúcar, elas fazem outras coisas importantes no paciente diabético, como, por exemplo, emagrecer, controlar o peso. Então, existem aí outras classes de medicações, como até os injetáveis que citaram aqui, o Victosa, que é a Lira Glutida, que acabam ajudando nessa parte também. existem ainda outra classe de medicação que ajudam muito com o que diminui a mortalidade cardiovascular, que já provaram que, além de baixar a glicemia, comparado com outros remédios que também baixam a glicemia igual, essa classe de medicações, eles também diminuem os eventos cardiovasculares a longo prazo. Então, isso, como, por exemplo, a DAPA glifosina, que é o Forxiga, o Jardianse, que são as medicações dessa classe, eles também baixam um pouquinho a pressão, são medicações que elas acabam estimulando a secreção do açúcar pela urina. Então, é até, algumas pessoas podem sentir até uma irritação na região genital por conta desse excesso de açúcar, então tem que beber bastante água e outras medidas de higiene. Mas, e é pra saber que essas medicações, além de baixar o açúcar, também emagrecem, também diminuem a mortalidade cardiovascular, diminuem as internações por insuficiência cardíaca. Hoje em dia, temos medicações modernas que dão muito pouca ou quase nada hipoglicemia, que a gente via muito antigamente tomar um comprimido e cair muito o açúcar. A gente ainda tem essa classe de medicação, que são as sulfoniureias, são medicações que baixam realmente bastante a glicemia, são medicações mais baratas, muitas vezes a pessoa só tem acesso àquela ou é o que tem no SUS, mas a gente não não prefere essa classe de medicação, porque elas podem favorecer também a uma falência pancreática precoce, cansar muito o pâncreas, podem favorecer o ganho de peso e podem dar hipoglicemia. Então, hoje em dia, tem muito remédio para o diabetes e muita coisa boa que não tem esses efeitos e ainda pode te ajudar com o emagrecimento e com o risco cardiovascular. Perfeito. Rafa, já que você falou toda a parte medicamentosa, eu gosto sempre, especialmente quando pega um paciente diabético, é imprescindível fazer um trabalho ali lado a lado com o endocrinologista que acompanha ele, especialmente se é um paciente que está fazendo especialmente se já é um tipo 2 mais avançado que infelizmente não tratou muito bem e já está em uso de insulina ou especialmente quando é um diabético tipo 1 para entender que o medicamento ou mesmo quando não está em uso de insulina, quando é só um hipoglicemiante, mas aí Rafa já tinha me explicado antes que é mais difícil, Rafa, esses melhores estão até mais difícil de fazer uma hipoglicemia mesmo às vezes reduzindo o carboidrato da dieta. Mas de qualquer forma, eu particularmente sempre tenho assim, sou muito precavida nisso e eu sempre falo olha, entenda que o melhor para você agora para você ter o melhor controle glicêmico é uma dieta com mais baixo teor em carboidrato. Lembrando que uma dieta com baixo teor em carboidrato gente, não necessariamente é uma dieta cetogênica com muito baixo teor em carboidrato, pode ser ali com teor moderado abaixo de carboidrato. Então para o seu controle glicêmico, melhor dessa forma, a gente concentra até um pouquinho mais do carboidrato logo depois do treino já que o treino agudamente ele induz essa sensibilidade à insulina então para o diabético especialmente a gente trabalha com uma quantidade de carboidrato um pouco maior após o treino mas no resto do dia vai estar bem sequinho no carboidrato. Então o que é que eu falo? Olha, conversa com o seu médico fala para ele da nova especialmente uso de insulina tá? Fala para ele que você vai reduzir a quantidade de carboidratos que a proposta é essa então que o medicamento tem que passar agora a ser ajustado a sua nova realidade de alimentação então gente isso é uma dúvida muito frequente ah não mas é porque o médico me orientou a comer x aqui de carboidrato x aqui de carboidrato porque eu tomo essa quantidade aqui de remédio ele falou não beleza a orientação foi essa ok mas entenda que agora que você entende aí na sua cabeça que é importante reduzir os carboidratos volte no seu médico converse com ele que olha hoje eu entendo que eu preciso reduzir os carboidratos então minha nova realidade de consumo de carboidratos é essa aqui quanto do remédio a gente tem que passar a reduzir com essa nova realidade de carboidratos porque gente no fim das contas o que não pode acontecer é hipoglicemia né Rafa porque hiperglicemia causa bastante estrago mas hipoglicemia pode matar né Rafinha então assim a gente tem que se preocupar com hipoglicemia então é importante que a dose do medicamento sempre esteja muito ajustada a sua realidade na alimentação então ter essa conversa com o médico quando depois né depois de já vir tomando certas doses especialmente injetando certas doses de insulina depois que você entende que precisa reduzir o carboidrato é importante que você volte no médico para ajustar a dose do medicamento para não correr risco de ter hipoglicemias né Rafa isso mesmo gente e além das hipoglicemias tem uma questão muito importante relacionada alimentação e insulina e essa classe de medicação que são as sulfoniureias que é a glicazida glibenclamida que são aí as mais famosas que ainda tem bastante no SUS essas medicações que podem dar hipoglicemia e que também podem favorecer o ganho de peso por exemplo se a pessoa fica comendo muito comendo muito carboidrato e cada vez mais subindo a dose do remédio aumentando a dose de insulina ela tende a ganhar peso e se ela ganhar peso diabetes piora aí fica um círculo vicioso eterno então você precisa controlar a dieta principalmente quando você já tem um diabetes mais grave que já usa insulina ou que já tem que usar todas as classes dessas medicações que eu falei mas porque no diabetes você vai só agregando classe de medicações porque infelizmente a tendência do diabetes ao longo do tempo principalmente se a pessoa não emagrece se mantém obesa é piorar então pode precisando acrescentar medicações então na pessoa que já está com dose alta de remédio e precisa pôr insulina então se ela ainda come má ainda não controla alimentação que tem muito viu Paulinha muitas vezes a pessoa só quer os remédios com certeza analisa que se ela parasse de comer o tanto de carboidrato ruim que come a receita ia reduzir pela metade Rafa e essa questão eu já peguei paciente diabética do tipo 1 então assim o diabético tipo 1 como o Rafa explicou é uma doença autoimune então suas células de defesa tem uma hora que se atacam se revoltam lá contra uma parte das suas células do pâncreas e você para de produzir insulina então a pessoa injeta insulina porque o pâncreas dela não produz insulina então em teoria essa pessoa não necessariamente ela vai ter resistência à ação da insulina é uma pessoa que vai injetar insulina e é para a insulina funcionar direitinho no corpo dela mas qual é o grande problema às vezes é que a pessoa diabética tipo 1 às vezes se ele está ali também engordando se ele não cuida da alimentação dele como um todo ele precisa da insulina e ele é resistente à insulina aí o que é que faz isso a dose de insulina que em teoria ele precisaria para cobrir aquela quantidade de carboidrato que ele está injetando muitas vezes não é suficiente por quê? porque as células dele estão resistentes à ação da insulina então ele precisa de doses cada vez maiores de insulina para conseguir metabolizar aquela quantidadezinha de carboidrato que ele colocou gente é uma bola de neve sabe o que é você precisar cada vez injetar mais e mais insulina e ver que o negócio não está abaixando que a glicemia não está abaixando é desesperador gente então assim não queira entrar nesse ciclo vicioso e essa bola de neve que uma resistência à insulina e um diabetes mal controlado pode te levar entenda qual é a causa do problema e atinja e vá logo ali na raiz do problema reduza o montante aceite que você vai ter que reduzir e não é aceite tipo assim ah sofra com isso sinto muito não gente dá para ser muito gostoso uma alimentação com baixo teor em carboidrato e se você ainda acredita que ai meu Deus que penalidade já estou resistente à insulina tenho que comer pouco carboidrato é isso mesmo minha vida vai virar uma desgraça a partir de hoje que miserável coitada de mim está errado esse pensamento procure um bom profissional tem muitos por aí tá mas assim fala comigo vem bater um papo comigo me segue aqui segue Rafa também que tem tanta informação legal e gente e passe a ver como tendo criatividade nos preparos você consegue ter uma alimentação ter pratos que são deliciosos que são maravilhosos e que são baixos em carboidratos então assim a vida não acabou quando você precisa fazer uma dieta low carb a sua vida pode ainda ser muito boa né Rafa gente é isso mesmo e sempre pensem no pacote completo como a gente falou se você fizer um pouco de atividade física sair do sedentarismo isso também além de baixar o açúcar e a glicemia prevenir que você se torne diabetes ou reverter o seu pré diabetes ou controlar o seu diabetes só com isso aí você já sai ganhando pelas próprias substâncias que o exercício libera que ajudam a isso ainda te ajuda no déficit calórico né que é fazer aquele balanço negativo né gente que é gastar mais do que a gente come que é necessário para o emagrecimento não gastou nem um centavo só né fazer isso mas os remédios também são caros gente essas tecnologias desses remédios que eu falei ah é legal fazer muita coisa são gente mas são caros né exatamente pode investir no exercício que ele é um remédio para um monte de coisa remédio para o diabetes remédio para a saúde mental para a fertilidade perfeito então pensa nesse investimento do exercício né e os alimentos também está bem mais barato e eu comprar como a Paulinha falou as frutas frescas os legumes gente é mais barato e também é um polivitamínico natural natural então é questão de você pôr na fonte do lápis perfeito Rafa eu queria só falar uma observação rápida que é uma coisa mais técnica até mas foi algo que logo antes de entrar na live eu estava ali no grupo do Telegram com meus alunos do Comer e Treinar que por sinal salve galera do Comer e Treinar que eu já vi que tem um monte de gente aqui do Comer e Treinar mas eu estava lá e um dos áudios que eu estava gravando lá e jogando no grupo era justamente falando sobre frutas e subida da glicemia então eu vejo que tem muita gente que morre de medo de fruta muita gente dentro da low carb que meu Deus do céu cruz credo banana não jamais show satanás é para banana sabe quando na verdade não precisa ter isso e até falando de uma parte mais técnica que as frutas claro elas tem concentração diferente de carboidrato as frutas elas são uma mistura de fontes de tipos de carboidratos diferentes então fruta não é só frutose a frutose talvez seja o principal açúcar da fruta mas a fruta geralmente ela tem frutose tem sacarose tem glicose tem amido tem tipos diferentes de carboidrato que gente para o leigo a gente não precisa saber isso mas por que eu estou dizendo isso porque a frutose especificamente ela dispensa a insulina para ser metabolizada pelo menos na primeira fase de metabolização ela dispensa a insulina tanto que eu já recebi aqui paciente diabético tipo me perguntando no direto assim Paula é impressão minha ou quando eu como fruta eu sinto que eu preciso injetar menos insulina eu sinto que a correção dessa glicemia é muito mais fácil de acordo com a concentração de carboidrato então assim apesar de ter aquela concentração ali de carboidrato que seria igual a um carboidrato a mesma concentração de uma batata por exemplo eu sinto que eu preciso botar bem menos insulina para esse x de carboidrato aqui da fruta do que o mesmo x de carboidrato da batata e eu falei olha que constatação perfeita é a constatação na prática do que a gente vê na teoria gente frutose especificamente esse açúcar que é o açúcar das frutas ele tem uma portinha específica de entrada que dispensa a insulina então as frutas como um todo elas tendem a não serem tão agressivas digamos assim óbvio fruta não é só frutose então você comer um catatal de fruta você viver a base de suco e salada de frutas no seu dia claro que isso vai ter um impacto importante então vai somar uma quantidade muito grande de carboidrato que vai além da frutose mas realmente a fruta por si só ela não é tão agressiva ela é até mais inocente para o corpo exatamente por essa característica específica da frutose não necessitar não pedir insulina para conseguir entrar na célula para gerar energia tá certo então um recado aí para os meus diabéticos tipo 1 tá certo que às vezes ficam na dúvida do porquê que essa fruta não pede tanto maravilha eu vou agora Paulinha eu acho que a gente falou do principal eu sei que é um assunto muito grande gente a gente pode fazer depois uma segunda live ou ir respondendo as perguntas em box eu vou só responder tem uma pergunta que me fizeram mais de uma vez que a gente já até comentou que é todo o quadro de resistência insulínica evolui para diabetes não gente não é todo o quadro até porque depende do peso da pessoa depende a quanto tempo que ela está naquele peso tem uma série de fatores uma outra pergunta que me fizeram aqui ai quais são os sintomas gente a maioria das vezes o diabetes não tem sintomas na imensa maioria das vezes você tem que fazer os seus exames de rotina para você triar isso daí principalmente se você tem fatores de risco casos na família obeso com colesterol alto pressão alta então tem que fazer exame mas sim no caso de diabetes tipo 1 ou o chamado diabetes tipo 1 do adulto lado que podem ter os casos abrir quadros mais graves e súbitos no paciente adulto você pode ter um emagrecimento mais rápido sem você ter feito dieta de repente você começa a emagrecer sede intensa fome exagerada principalmente em relação a carboidratos também a vontade de comer esse tipo de alimento e aumento da frequência urinária você perceber que está urinando demais principalmente no período da noite esses são sintomas que você está com o sangue muito concentrado por assim dizer que a glicemia está muito alta como ela por que a pessoa emagrece nesse caso às vezes a glicemia fica tão tão alta que não tem a insulina lá para pôr dentro da célula e a pessoa acaba emagrecendo dessa forma nada saudável então fiquem atentos a esses sintomas súbitos também que pode ser um diabetes um diabetes aí grave que está tem mais uma pergunta aqui Rafinha até que eu circulando que foi de Mônica realmente o jejum intermitente ajuda a baixar a glicemia sim gente porque assim pense o seguinte o que que mais ajudaria a manter o seu controle glicêmico do que simplesmente não comer não jogar nutrientes para dentro então sim o fato de você passar um período onde você se abstende comida esse período ele está te ajudando a você fazer um controle melhor glicêmico e sim tem estudos inclusive mostrando jejum intermitente versus simplesmente uma restrição calórica na questão do controle glicêmico e mostra que o jejum por si só independentemente às vezes de dentro da janela de alimentação a pessoa está ali com uma alimentação mais normocalórica que é uma alimentação que nem ajudaria ela a emagrecer por exemplo porque ela está comendo uma quantidade de calorias normal para manter o peso dela tem estudos mostrando que mesmo numa situação dessa se uma pessoa faz o jejum intermitente e na janela de alimentação ela consome uma quantidade de calorias normais ali o jejum intermitente por si só ele pode auxiliar no controle glicêmico então sim o jejum parece ser favorável a isso agora é o mais importante não é o mais importante por quê? porque se dentro da sua janela você faz o jejum beleza 16 horas de jejum Paula para mim é confortável eu gosto de colocar beleza pode colocar aparentemente faz bem para o seu controle glicêmico mas se dentro da janela de alimentação tiver o pão macarrão bolo biscoito adiantou o que estar em 16 horas de jejum? nada você não vai ter um bom controle glicêmico e quando você come as escolhas que você faz elas são péssimas para controlar a sua glicemia então o jejum intermitente se é confortável para você dentro de um contexto de ajuste alimentar de boas escolhas sim ele pode ser um algo a mais mas nem de longe para mim é o primeiro ponto para se ter controle glicêmico primeiro ponto são as escolhas alimentares que você faz quando você come já que na maior parte do tempo você vai estar comendo certo? e também no caso do paciente diabético aí a gente tem que ter cuidado com a gravidade desse diabetes e com que medicações que ele usa porque no caso de longos períodos de jejum ele pode estar mais vulnerável às hipoglicemias perfeito Rafa perfeito o principal no caso por mais que o jejum tenha alguns estudos que mostram que pode ter um benefício metabólico a mais em questões como resistência à insulina e tudo mais é o principal é como você falou mesmo é focar na escolha alimentar exato e aí você acaba controlando o seu diabetes e muitas vezes dependendo do seu caso diminuindo o risco de hipoglicemia aí se é um paciente obeso que não é um diabetes grave não é uma medicação que causa hipoglicemia frequente e ele se sente bem fazendo jejum consegue comer menos em 24 horas fazendo jejum que no fundo para emagrecer é o principal é comer menos isso maravilha porque não utilizar é uma opção gente eu acho que é um assunto muito grande mas falamos as principais coisas vamos ter que fechar por aqui né Rafa vamos ter que fechar por aqui mas estamos à disposição de vocês no nosso Instagram nos nossos telefones tá para que vocês possam entrar em contato para tirar dúvida ou mesmo para passar em consulta conosco vai ser um prazer perfeito só lembrando né meu público aí público de Rafa muito prazer eu nem falei no início mas nutricionista Paula Mella aqui falando por favor me sigam aí minha galera por favor siga esse poço aqui de simpatia e de conhecimento que é a doutora Rafaela Fontenelle e doutora e doutora Rafaela Fontenelle é médica lá também aonde eu atuo também que é na Clínica Você Bem então se vocês quiserem entrar em contato lá segue o Instagram da Clínica Você Bem arroba Clínica Você Bem entre em contato lá com Kelly que ela vai passar todas as informações para você passar com o Rafa ou passar comigo e gente é isso aí é entender né fazer os exames é saber ter uma pessoa ali para interpretar bem esses exames te dar o diagnóstico correto e quem vai te dar o diagnóstico correto de tudo isso que a gente conversou hoje é o endocrinologista então buscar bons profissionais para te auxiliar e na parte de prevenção e tratamento da parte alimentar não abram mão de fazer isso porque essa é a base do problema não adianta só usar o medicamento e esquecer o controle alimentar porque você nunca vai conseguir ter o controle total da sua glicemia dessa forma Rafa obrigada pelo convite adorei a live já podemos marcar aí uma parte 2 porque eu sei que tem mais pano para manga tá bom beijo enorme para você obrigada e até a próxima tchau 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 galera obrigada por terem participado muito obrigada amei como sempre fazer as lives com você sempre um prazer e sempre gera muitas perguntas muitas dúvidas muita gratidão também das pessoas isso deixa a gente muito feliz que bom Rafa então um beijo obrigada por todo mundo que participou aqui e estamos juntas perfeito Rafa até a próxima beijão tchau 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 tchau